Olá para todos, para todas, eu sou a professora Renata, espero que estejam todos animados e empolgados para a nossa aula de hoje e o que a gente vai trabalhar hoje é a Constituição Federal nos seus artigos 205 a 214. São os artigos dentro da Constituição que versam especificamente sobre a temática da educação. É uma legislação que costuma cair muito e que é muito importante que a gente tenha aí na ponta da língua. Vamos lá então para o primeiro artigo? Bom gente, o artigo 205 que é o primeiro da Constituição, vocês vão perceber aí que eu trago o texto dele na íntegra. Por que é importante a gente fazer a leitura desses textos legais na íntegra? Tem muita temática em educação, tem muitas das concepções, dos fundamentos, que quando a gente compreende o conjunto, você já consegue se nortear nas questões. Então se você entendeu ali alguns princípios, alguns fundamentos, você já tem base suficiente para tomar decisões, né? E para fazer as suas escolhas aí no conjunto de questões e de respostas de um concurso. Quando a gente está falando de legislação, a coisa é um pouco diferente. Quando a gente está falando de legislação, claro que é fundamental que a gente entenda o contexto em que aquela legislação foi criada, para atender a quais demandas, para que responder a quais questões, claro que isso é fundamental de se compreender. Mas quando a gente está falando de provas de legislação, a gente precisa conhecer o texto da lei, a letra da lei. Porque muitas vezes isso pode nos confundir, né? Às vezes ali a banca vai mudar uma palavra, vai mudar um número, vai mudar um termo. Então é fundamental quando a gente está falando de lei que a gente estude e conheça o texto, né? A letra da lei ali, como ela está posta. E no caso do artigo 5, do 205, eu trouxe aqui então o texto na íntegra e em seguida o esqueminha para a gente tentar compreender, tá bom? Então o texto da lei vem dizer o seguinte para a gente, ó, sessão 1 da educação. Então capítulo 3, que são aqueles artigos 205 a 214, que tratam especificamente da educação brasileira. No 205, o legislador vem dizer para a gente o que ele está, que educação que é essa, é o conceito, né? De que educação ele está dizendo. Então ele está falando de uma educação que é direito de todos, então veja na perspectiva do direito, dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Visando o quê? Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vamos dar uma olhadinha ali no esqueminha então, para a gente tentar visualizar isso melhor, porque quando a gente olha para o texto parece, nossa, difícil, né? Da gente entender. Aí a gente olha para o esqueminha. Então a gente tem lá no topo a educação, de que educação que a gente está falando? Daquela que é direito de todos indiscriminadamente e que é também dever do Estado e da família, não somente do Estado, não somente da família, né? Dever do Estado e da família, que tem, né? Como será promovida por toda a sociedade. Então veja, direito de todos, dever do Estado, dever da família, mas deve ser promovida e incentivada pela sociedade como um todo. Com três finalidades específicas. O pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Isso, gente, tem que estar na ponta da língua de quem quer passar, porque isso cai muito. E é também, serve de base para a compreensão de tudo aquilo que vem depois. Então esse artigo 205, dentro aquilo que costuma cair nos concursos de educação, no conjunto de artigos da Constituição Federal, esse é o que mais cai. Então esse necessariamente tem que estar na ponta da língua de quem quer passar, tá bom? Acho que deu para entender, né? Vamos para o próximo então. E aí, gente, no próximo, como eu disse, né? Texto legal, a gente precisa minimamente conhecer o texto legal. O artigo 206 é outro que eu gostaria de destacar, porque essa listinha de princípios a gente encontra em outros textos legais também. Então a gente vai ver princípio na LDB, a gente vai ver princípios nas diretrizes e eles são em geral muito parecidos, né? E também muito cobrados. Esse eu sugiro que coloca na cartolina, cola na parede do quarto e lê todo dia a hora que acordar, né? Os princípios é importante mesmo que a gente conheça com muita segurança. Então vamos lá para eles. Então os princípios são o seguinte, né? Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então tudo que se propõe para o ensino no Brasil segue esses princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então é princípio, condições iguais para todos, de acesso e de permanência. A liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o arte e o saber. O três, que tem sido bastante debatido recentemente, o pluralismo de ideias. Então é princípio constitucional. A escola convive com o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, sendo permitida a coexistência das instituições públicas e das instituições privadas de ensino. No quarto, a versa sobre a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui eu quero fazer um adendo, que a gente tem recentemente uma discussão sobre, muito recente, né? Agora, acontecendo sobre a cobrança de mensalidades em universidades públicas, né? Se, por ventura, a nossa banca questionar sobre a possibilidade ou não de cobrança, neste momento, até que se tramite aquilo que está lá na Câmara, no Senado, é garantido pela Constituição a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Está lá no artigo 206, o quarto princípio. No quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei, plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público nas redes públicas. Então, isso está lá na nossa Constituição também. Ingresso para a rede pública é exclusivo por concurso público, ok? Não é ou processo seletivo próprio ou concurso, mas sempre organizado na forma de processo seletivo, tá? Não pode nenhuma prefeitura, nenhum órgão público contratar para a carreira do magistério, se não por concurso público, ok? A gestão democrática do ensino na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial nacional para os professores, a lei do piso, lembra? Foi incluída na Constituição pela emenda 53. E, por último, muita atenção aqui no nono princípio, porque ele é novo. Então, tem chance disso aqui estar na prova. Ele foi incluído em 2020, emenda constitucional 108. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Foi incluído lá na LDB também. Então, esse é um princípio novo, incluído recentemente. Atenção a ele. Tínhamos antes oito princípios, agora são nove. Garantia, então, da educação e aprendizagem ao longo da vida, incluído também como princípio. Nossa, professora, há bastante coisa, né? Bastante coisa. Coloca na cartolina, imprime, cola na sua parede, leva com você na sua agenda e vai lendo, porque isso tem que saber. Quem está afim de passar tem que conhecer com muita segurança os princípios. Eles caem muito recorrentemente. Vamos lá para o próximo artigo, que é o 107, muito tranquilo, ou 207, muito, muito tranquilo, versa sobre as universidades. Vem falar da autonomia administrativa, didático-científica, de gestão financeira e patrimonial das universidades. Então, a gente sempre ouve, as universidades gozam de autonomia. O que quer dizer essa autonomia? Autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. Então, as universidades, por garantia constitucional, têm autonomia na decisão da gestão do patrimônio, na contratação do pessoal, no uso do orçamento, e é disso que está tratando o artigo 207. É facultado às universidades admitir seus professores técnicos e cientistas estrangeiros, desde que, na forma da lei, a legislação específica para isso, e esse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, bem tranquilinho o 207, aí, afirmando para a gente a questão da autonomia universitária. Tá bom? Vamos para o próximo. O 208, gente, eu coloquei dois asteriscos lá, porque o 208 é aquele que tem que estar na ponta da língua que cai, assim, de enxurrada em concurso. Olha, dos últimos concursos que eu vi, se não em todos, em 80%, pelo menos cai alguma coisa a respeito do artigo 208, porque a gente teve mudança recente. E aí, é aquela hora que a banca troca aquele número e te confunde, né? A hora que a banca troca aquela palavra e você fica, nossa, qual que era mesmo? Então, tem que conhecer com muita segurança. Vamos lá, então, para o 208. Gente, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia D. Então, o que o Estado... Lembra lá no 205 que a gente disse que educação é dever do Estado? Então, naquilo que compete ao Estado, o que ele tem que garantir? Então, um aí, ó, negritão, grifado, porque é esse aqui que gosta de cair. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Isso mudou em 2009, mas isso ainda causa confusão. Nossa, professora, mas a educação infantil, a educação básica, do que a gente está falando? A gente está falando da educação básica, obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Isso mudou na LDB e a LDB vai especificar ali, quando vocês estiverem estudando LDB, exatamente onde foi a mudança, como que a gente organiza essas etapas, mas a básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Asegurada a oferta para aqueles que também não tiveram acesso na idade própria. Ok? Na ponta da língua esse, tá? Progressiva universalização do ensino médio. AEE para os portadores de deficiência, vamos falar depois do AEE também. Educação infantil em creches e pré-escolas em crianças até 5 anos. Gente, não é 6 mais. 6 já está lá no ensino fundamental. Então, a educação infantil até os 5 anos de idade. Ok, gente? Grava esse 1, grava esse 4, porque isso aqui tem que estar bem claro, tá bom? Seguindo, então, no artigo. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo capacidade de cada um. Oferta do ensino regular, adequado, noturno, adequado às condições do estudante que dele necessita. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, com programa suplementar, material didático, transporte, alimentação, assistência ou saúde. O direito, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público. Então, é direito a ter acesso à etapa obrigatória dos 4 aos 17 anos é direito público, subjetivo, ok? O não oferecimento do ensino público, do ensino obrigatório pelo poder público. Importa na responsabilidade da autoridade competente e compete ao poder público. Então, recensear os educandos, atualmente a gente tem o censo. E fazer-lhes zelar junto aos pais, porque o dever é compartilhado, então, ao poder público, compete fazer-lhes chamada e zelar. E aos pais irresponsáveis também pela frequência à escola, ok? Gente, 208 também nas nossas prioridades, tá? Então, no conjunto de artigos da Constituição que a gente viu até agora. Importante conhecer o texto da lei, mas atenção especial aos artigos. 205, 206, 208, né? Eles são aí desse conjunto aqueles que gostam de aparecer nas nossas provas. Na banca da Vunesp, então, adora. Então, atenção especial a esses, tá bom? Então, seguindo, então, para o próximo, o 209, muito, muito tranquilo também. O ensino é livre, a iniciativa privada, então, o nosso sistema de ensino admite a coexistência de instituições públicas e de instituições privadas de ensino. Uma vez que, atendidas as seguintes condições, o cumprimento das normas gerais da educação nacional, então, veja. As mesmas regras se aplicam ao ensino público e ao ensino privado, e o ensino privado precisa de autorização e avaliação do poder público. Cumpriu? Pode ter, então. A gente admite a existência, então, a coexistência de instituições públicas e privadas nas nossas redes de ensino, ok? Muito tranquilinho. E aí, o 210. Gente, o 210 é o artigo que vem trazer aí os fundamentos da nossa base, né? Então, veja, a Constituição Federal é a lei primeira que traz uma série de dispositivos que vão se desdobrar em leis posteriores, né? Então, a partir dos dispositivos constitucionais, a gente tem a LDB, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que vai aparecer aí também. A gente tem a base curricular nacional, por isso que ela é tão fundamental. Ela é a Constituição primeira e que embasa todo o aparato legal que a gente tem em seguida na educação, certo? Então, o que a gente tem lá no 210? Gente, o 210 vem dizer para a gente que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, há essa determinação legal que existam no fundamental conteúdos mínimos. De maneira a assegurar o quê? Formação básica comum. Olha lá, BNCC. E o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a gente tem uma base comum que se aplica a todo o ensino fundamental, mas que também respeita os valores culturais, artísticos, nacionais e os regionais, ok? Muito tranquilo isso aí. Sobre o ensino religioso, matrícula é facultativa, mas ele constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o sistema público de ensino fundamental oferta o ensino religioso, mas a matrícula é facultativa aos estudantes. E o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa. Então, a nossa língua oficial do sistema de ensino é a língua portuguesa. Qual é a exceção? Asegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas próprias. Então, isso conversa com o que a gente colocou aí, o respeito aos valores culturais e artísticos. Às comunidades indígenas é garantido o direito de uso de sua língua materna nos processos de ensino. Tranquilinho isso aqui também, né, gente? Vamos lá, então. O 211, gente, esse 211 é, olha, macaco velho de concurso, ele sempre cai, sempre, sempre cai. Porque ele é aquele artigo que vai falar da atribuição do recurso, da porcentagem do recurso. E isso é tão recorrente, né, que a gente não pode esquecer. É bom também que esteja aí na ponta da língua. Então, veja, o artigo 211 vem dizer para a gente que União, Estados e Municípios, então, são, né, aí no sistema de ensino público, aqueles que fazem parte da organização do sistema de ensino, União, Estados e Distrito Federal, juntamente com os estados e municípios. Organizarão em regime de colaboração, então, seus sistemas de ensino atuam em regime de colaboração. A União organiza, pois lá no esqueminha, vamos dar uma olhada no esqueminha para ficar mais fácil de entender? Então, quem que a União, de quem que a União vai cuidar? A União vai cuidar do sistema federal de ensino dos seus territórios. Quem está no sistema federal de ensino? As escolas públicas federais, sejam elas universidades, escolas de nível técnico, todas aquelas que, em conjunto, formam o sistema federal de ensino. As que são, então, portanto, as instituições de ensino públicas federais. E a União exerce função redistributiva e supletiva, se for o caso, se for necessário, porque eles atuam em regime de colaboração. Os municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. A gente vê isso nas prefeituras, né? Em geral, as prefeituras são responsáveis pela educação infantil, creche e pré-escola, e pelo ensino fundamental. Enquanto compartilham com o estado a atuação no ensino fundamental, Então, é muito comum que coexistam escolas públicas de ensino fundamental 2, principalmente, que são da prefeitura e que são do estado no mesmo município. Isso é uma situação comum, porque essa competência é compartilhada entre os entes, né? E o estado atua prioritariamente também no ensino médio. Então, a gente organiza dessa forma. Sistema federal de ensino com as escolas federais, mais atuação redistributiva e supletiva, quando é o caso. Municípios na educação infantil e também no fundamental. Estados compartilham o fundamental com o município e atuam no ensino médio. Aí vamos lá, então, para o próximo slide, para o 212, onde a gente começa... Ah, perdão, estamos no 211 ainda. Tem mais um aí, ó. Então, vamos lá. Na organização dos sistemas de ensino, União, estados e municípios atuam de forma de colaboração, já sabemos, né? Os sistemas de ensino atuam em forma de colaboração para assegurar. E é novo, tá, gente? Esse parágrafo é novo, também foi incluído em 2020. Então, tudo que é novo, a gente olha com mais carinho, tá? Por que que eles estão em colaboração? Até então, a gente só dizia que eles atuavam em colaboração. Agora, eles têm um fim específico dito em lei para atuar em colaboração. Então, por que que eles atuam em colaboração, professora? Para assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Que é de qual idade mesmo? Dos 4 aos 17. Então, veja, a gente tem aqui o legislador dizendo que permanece a ideia de colaboração, mas a colaboração tem um fim específico, que é assegurar universalização, qualidade e equidade do ensino obrigatório, ok? Como é novo, a gente dá aquela atenção especial aí, porque foi incluído na emenda constitucional em 2020, certo? A educação pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Então, a banca da VUNESP faz muito isso, né? Ela sempre conta uma historinha para a gente e depois ela vem perguntar. Vamos imaginar que ela traga para a gente a ideia seguinte, que o município, por exemplo, de Campinas, optou por ofertar um programa de contraturno, de contraturno nas escolas, sem atender a universalização do ensino. Por exemplo, é um exemplo, tá gente? Estou falando que é isso, não. O parágrafo 5º do artigo 211 vem dizer para a gente que a educação pública atende prioritariamente o ensino regular. Então, ele pode ter programas suplementares? Pode. Desde que tenha atendido a oferta de ensino regular. Ensino regular é prioridade, tá bom? A União, os estados, municípios e distrito federal exercerão ação redistributiva, ok. E aí, gente, lá no final, ele vem falar do custo aluno qualidade, que está posto na questão do orçamento no artigo 212. Após o artigo, o 212 já estava, né, na Constituição, vou passar para ele aqui, ó, do 212, que é onde está a coisa ali do dinheiro. Mas a emenda constitucional de 2020, que é essa que trouxe um monte de coisa nova também, ela trouxe o artigo 212-A. O artigo 212-A, a gente vai fazer um complemento da aula da Constituição só para falar dele. Por quê? Porque esse artigo, ele traz o conceito de aluno... Perdão. Ele traz, então, o conceito lá do artigo 211, que vem falar do custo aluno qualidade, e ele traz outros que falam da distribuição da verba do Fundeb. Então, a gente tem no artigo 212-A uma série de questões que são referentes à lei do Fundeb. E ele tem uma composição no orçamento que é um pouco difícil da gente entender. Ele é bem complexo, né? A composição do artigo 212 é bem complexa, porque ele remete a outros artigos da Constituição, ele remete a outras legislações. Então, a gente vai fazer um complemento dessa aula só para tratar dos 212-A. E aí, a gente fala também do custo aluno qualidade. Tem um outro conceito também, que está lá posto no 212, que a gente precisa, sim, esmiuçar com muito cuidado, com muita atenção, senão a gente não entende. Como é novo, pode ser que venha, né? Pode ser que venha nessas provas. Então, acho que vale a pena a gente debruçar sobre o 212-A com mais atenção. Aqui, a gente vai falar só do 212, que já fazia parte do texto constitucional antes da emenda, mas a gente retorna, então, no outro momento, para falar especificamente dessa questão do custo aluno qualidade. E o artigo 212-A, combinado? Agora, a gente segue, então, no 212, que vem falar lá das porcentagens do orçamento que gostam de cair. Estão sempre aí nas nossas provas. Então, a União aplicará anualmente. Aqui, a gente está falando do recurso anual. Nunca menos que 18%. Então, para a União, nunca menos que 18%. Para estados, municípios e distrito federal, no mínimo, 25% das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, quando a gente está falando de manutenção e desenvolvimento do ensino, União, nunca menos que 18%. Estados e municípios, no mínimo, 25%. Na ponta da língua, isso aí também, tá, gente? E tem um... Eu quero chamar atenção aqui ao nosso parágrafo 7º. Vou dizer por quê, gente. É vedado o uso de recursos referentes nesse caput. Então, lembra lá que é 18 e 25. Lembra do 18 e 25? É vedado, não pode, o uso desses recursos para o pagamento de aposentadorias e pensões. No momento da discussão do Fundeb, da lei do Fundeb, que está lá no 212-A, que a gente vai falar dessa, esse foi um tópico que entrou em discussão. Então, havia pessoas no legislativo que defendiam que o recurso pudesse também ser usado para o pagamento de aposentadorias e pensões, mas não pode, tá? Não houve alteração da Constituição nesse sentido. Permanece vedado o uso desses recursos para o pagamento de aposentadorias ou pensões. Ok? A mesma coisa para os programas suplementares de alimentação e assistência. Se o município possui programas suplementares de alimentação e assistência e saúde nas suas redes de ensino, eles serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários, tá? Quando a gente está falando do 18 e 25, é especificamente para manutenção e desenvolvimento do ensino. Não pode pagar aposentadoria, não pode pagar pensão, não pode pagar programas suplementares de alimentação e de assistência e saúde das redes de ensino. Ok? Bora lá, então. O 213, gente, vem falar. Bom, então, se o recurso público só pode ser aplicado para as escolas públicas, então, o que compreende aí essa rede de ensino? Quem são as escolas públicas? O artigo 213 vem dizer para a gente que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido também às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, na forma da lei, né? Lá na LDB tem alteração recente desse tema quando a gente está falando das escolas de educação infantil, tá? Aqui o texto permanece o mesmo, muito tranquilo. Então, o recurso público pode ir para a escola pública compreendendo também as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas, tá bom? Desde que essas três, comunitárias, confessionais e filantrópicas, comprovem finalidade não lucrativa, ok? E assegurem a destinação do seu patrimônio à outra escola comunitária, filantrópico, confissional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, se esse conjunto, as comunitárias, confessionais e filantrópicas, atendem, maravilha, elas podem receber também recursos públicos, tá bom? Aí a gente tem uma questão que é um pouquinho polêmica, mas que está aí na nossa Constituição e a gente precisa saber, né? Que os recursos, então, a gente está falando do recurso público, né? A gente viu aí quem é que pode receber o recurso público, o recurso público para educação. E aí a gente tem que os recursos de que trata esse artigo, então, os públicos, poderão ser destinados para bolsas de estudos no ensino fundamental e médio, para os que demonstrarem insuficiência de recurso quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública. Então, veja, para o ensino fundamental e médio, havendo falta de vagas na rede pública, o recurso público pode ser usado para custear bolsas para os estudantes. Então, isso está lá, tá? É muito polêmico, né? Tem diversas redes que oferecem aí propostas desse Bolsa Educação e desse Vale Educação, mas a lei vem dizer também, né? Que fica o poder público obrigado a investir na expansão da rede da sua localidade. Então, se num momento específico não temos vaga para escolarização obrigatória no fundamental e médio, podemos aplicar recursos em Bolsa? Nós, poder público, podemos? Mas a gente precisa também estar atento porque somos obrigados, né? a investir prioritariamente na expansão da nossa rede. Certo? Acho que está muito tranquilo até aqui. E o nosso último artigo, então, é o 214 com asteresquinha, porque tem coisa aí para a gente estar atento também. Então, aqui, gente, o artigo 214 vem falar um pouquinho sobre o nosso Plano Nacional de Educação, né? Por isso que ele é tão importante. Então, ele traz aí para a gente, né? No texto da lei que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, PNE, com duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir o quê? As diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias. Não é isso que está lá no plano, gente? Exatamente o que a Constituição traz para a gente. para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradoras dos poderes públicos das diferentes esferas que conduzem a... Já vamos olhar, só antes da gente passar, vamos retomar lá no esqueminha, então. O Plano Nacional de Educação. Puxa, ele veio daqui, então. Pois é, ele está previsto na Constituição. A duração é decenal, então, período de 10 anos para cada plano, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação. Então, lembra que a gente estava falando ali de conteúdos mínimos, né? O plano vai fazer essa articulação aí em todo o Sistema Nacional de Educação, definindo diretriz, objetivo, meta, estratégia. É isso que está lá no Plano Nacional de Educação, certo? E, por último, isso aqui também, mais um que vai lá para a nossa colinha da parede, tá bom? Lê todo dia até gravar. Que é o finalzinho ali do 214, porque, então, toda essa movimentação do Plano Nacional de Educação pretende o quê? Vamos lá, então. Então, tudo isso é para que a gente consiga atingir o quê? Primeiro, erradicação do analfabetismo, né? Segundo, universalização do atendimento escolar. Então, gente, erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar é meta, né? Precisa ser atendido aí. E o Plano Nacional de Educação é quem elabora as metas e as estratégias para que a gente alcance isso. Melhoria na qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de metas de aplicação de recurso público como proporção do produto interno bruto. Tá aí o seis, então, ó, para a gente colocar na ponta da língua, certo? Vamos lá, então, para o nosso simulado. Vamos ver, então, o que a gente tem aí de questão. Essa questão, gente, é da Prefeitura de Campinas para a prova de supervisor, perdão, de Valinhos, desculpa. Essa questão é da Prefeitura de Valinhos e por que eu trouxe ela, gente? Pelo seguinte, é o que a gente estava falando da prova da VUNESP. A prova da VUNESP tem uma característica muito, muito, muito específica, né? Que dialoga muito quando a gente está estudando texto legal. Se a gente estivesse falando de algum princípio, né, da educação, se a gente estivesse falando de teóricos, de fundamentos, se você entende o fundamento, você consegue se orientar. No caso do texto legal, a gente ainda pode ter dúvida. Vamos ler para a gente ver? Então, olha lá. De acordo com a Constituição Federal, artigo 205, a educação do Brasil visa. Então, o que a educação do Brasil visa? Ah, estamos falando do artigo 205. Lembra que eu falei que é aquele que cai de enxurrado em prova? É esse aqui. A, ao desenvolvimento social e cultural do sujeito. B, ao fortalecimento do indivíduo para que tenha condições de conviver em sociedade. C, ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. D, oferecer ao cidadão as condições de sobrevivência no mundo do trabalho. E, ao fortalecimento da relação entre as pessoas, favorecendo a autoestima e oferecendo condições para a vida em sociedade. Veja, não tem nenhum que é tão absurdo, né? Não dá muito para a gente ir por eliminação, porque todos eles fazem algum sentido, não é? A gente não olha e fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Se você não estudou o texto legal, fica difícil de saber. Agora, se você estudou, é fácil, fácil que a letra C. Se você leu a Constituição, você sabe que a educação no Brasil visa esses três itens. O pleno desenvolvimento da pessoa humana, o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, é isso, gente. Tem que ler o texto legal, né? No mínimo, uma vez, para a gente ter conhecimento de como isso está posto na lei e não se confundir na hora de fazer a nossa prova. E para lá, seguro, sabendo qual é a opção correta. Então, para essa questão, letra C é a correta. E a próxima, da Prefeitura de Itapê, Viva Unesp também. Vamos lá. De acordo com o inciso primeiro do artigo 208, O dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de educação básica gratuita. Qual que é mesmo, gente? Lembra? Se não leu o texto da lei, se não estudou a Constituição, não vai lembrar. A. Dos 2 aos 18, tornando-se optativa e gratuita após a maioridade. B. Dos 4 aos 17, assegurada, inclusive, oferta para todos que não tiveram acesso na idade própria. C. Dos 6 aos 17, assegurada, caso tenha vaga, sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. D. Dos 5 aos 18, desobrigando o Estado a fornecer o ensino gratuito após a maioridade civil. O. E. As pessoas com deficiência de qualquer idade na rede regular de ensino. Veja, esse é um formato que a gente vê muito presente, onde se alteram os números e alguma ou outra informação ali para causar confusão. Mas, quem estudou o artigo 208 está muito tranquilo que a resposta é a B. Dos 4 aos 17, assegurada a oferta, inclusive, para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Então, gente, para quem está aí com os estudos em dia, com os textos legais em dia, está muito fácil, muito tranquilo. Eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada, bons estudos para todos e até mais. Você acaba de assistir a uma aula, uma das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório gabaritando oficial de Defensoria Pública. E se você chegou até essa parte aqui do vídeo, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você. Um curso que vai te levar à aprovação. E eu quero aproveitar esse vídeo justamente para mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Então, acompanha aí comigo. Olha só. Bom, pessoal, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso. Então, você receberá no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar na plataforma imediatamente. Você recebe o e-mail, chega na sua caixa de mensagens principal ou spam ou promoções. É sempre bom dar uma olhadinha nas três. Ou então você até pesquisa lá, ead.vencendoconcursos, que você vai localizar. Tá bom? Você também terá no curso acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E vale lembrar que o acesso ao curso será de um ano, gente. Quer dizer, você pode utilizar o curso preparatório para continuar estudando para outros concursos. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença na sua preparação. Pode ter certeza absoluta disso, tá? E, claro, também material em PDF para ajudar aí no acompanhamento, no complemento. Lembrando, eu gosto sempre de frisar, que o nosso forte e o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas também, claro, oferecemos o material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram em sala e a gente transforma em PDF para vocês. Olha só, gente, vamos fazer uma promoção aqui super especial de lançamento, que você não pode ficar de fora dessa. Valor de lançamento do curso preparatório de R$ 497,00 por apenas R$ 197,00 ou 12 vezes de R$ 19,65. Dá para acreditar nisso? Um valor super especial de lançamento, que eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. R$ 19,00 por mês, você não paga nenhum lanche. Então, se você economizar um lanche por mês, pronto, você tem dinheiro para pagar o curso preparatório, que vai mudar a sua vida. Certo? Ó, seguinte, e além de tudo isso, nós vamos te dar dois bônus. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, pois sabemos que quanto mais questões você resolver, melhor. Vai ter mais de 2 mil questões nesse caderno, tá? São cadernos, na verdade, porque são separados por matéria e por assunto. Então, vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Outra coisa que vai fazer uma diferença na sua preparação é o simulado que nós vamos aplicar. Você vai ter direito a um simulado aqui pelo vencer no concurso. Show de bola. Isso vai ajudar bastante também para medir o seu desempenho. Certo? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Ó, uma coisa. Lá na página do curso, para você adquirir o curso, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter o link do curso. Estava esquecendo de falar isso para você, tá? Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada a página do curso. Lá, você vai ter todas as informações, vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar com a gente. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso, tem um chat online, é ao vivo, sempre tem alguém lá para te atender. Você manda uma mensagem, o nosso pessoal vai te responder e sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar pela central de atendimento WhatsApp, 11 97465 6052. Vamos atender para você e sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, já clica aí no link abaixo na descrição, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Valeu, tchau, tchau.